Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de All Star, até a defesa de ré, galerinha. Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma print que vai passar agora aí para vocês. Essa print quer dizer o que, gente? Quer dizer que o dono está fazendo uma votação, é gente, o Fluid e o Nave, né? Está fazendo uma votação se o Star Pass vai atualizar ou não este fim de semana. Com certeza o All Star vai ter um big update, com certeza vai ter um big update. Mas o que ele diz aí, votação, se vocês querem que o Star Pass, o Pass, sei lá, atualize este final de semana ou no grupo do Discord deles. Ou num outro final de semana. Então, se pode ir, mas o jogo vai atualizar este final de semana, sexta-feira ou sábado ou domingo, beleza? Então, eles estão fazendo essa votação, se vocês quiserem que eles demorem mais um pouco para atualizar. Então, é isso que apareceu aí, beleza? Então, vamos lá. Então, gente, o Star Pass é esse aqui. Está vendo? Star Pass, 97 dias, 23 horas. Se vocês quiserem, vocês vão lá no grupo do Discord dele, vota se vocês querem que seja este final de semana ou no outro. Mas hoje, o vídeo não foi para Star Pass. O vídeo hoje foi para vocês pegarem este personagem sete-estrela rapidamente, fazer o Gojo. O Gojo sete-estrela, eu vou clicar aqui rapidão. Vamos clicar em Evoluir. E vou trazer esse código que está funcionando. O único código que está funcionando é o wrap aniversário que eu vou trazer para vocês. Pronto, o Gojo, eu poderia fazer também aqui o Lorax, mas eu vou fazer depois. Está vendo? Seis de seis, eu já tenho seis Mistério Cubo. Mas eu vou fazer aqui o Mistério X, que é o Gojo. Evoluir. O Pre-Grade. Ok, vai sobrar dois. Então, eu preciso fazer quatro. Galerinha, preciso fazer quatro Rage 6, né? Para fazer o Lorax. Se você quer que eu traga uma Showcase incrível para vocês do Lorax, comenta aí nos comentários, beleza? Sem mais enrolações, sem mais delongas. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui, ó. Vamos tirar esse personagem que eu já trouxe uma Showcase. Pronto. Que é o... Vamos tirar... Vamos colocar agora o... Não, aplicar a realidade sem evolução. Ok. Vamos clicar agora o Gojo, né? Vamos clicar Equipar. Vamos clicar no cadeadinho, que agora ele tem um cadeado. Deixa eu ver. Opa, pronto. Tá vendo? E agora, para alimentar, ele está da medida de 9,63. 9,63K. E aí, eu vou fazer tipo uma Showcase. Também falar sobre essa atualização. Que vai vir uma atualização insana este fim de semana. Pode vir o... Simplesmente, pode vir o... Coisa, pode. O que eu posso dizer para vocês. O Star Pass, pode. Mas muita gente está votando que não aconteça, gente. Esse Star Pass aí. Muita gente está comentando aí, voltando, para que não aconteça neste final de semana. Senão, muita gente não pega o Yamamoto, né? O Yamamoto. E também, aí, o velhinho aí, que eu chamo de... Peraí. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu chamo aqui Wall Might. Esse vai ou não. Aqui o Yamamoto é isso aqui. O Wall Might é muito bom esse personagem. Eu falo sempre do nome do personagem que está no jogo, gente. Porque... Ah, mas por quê? Porque vocês sabem que eles colocam esses não para não dar copyright do anime, né? Porque já aconteceu no Anime Fighters que eles colocaram o nome igualzinho ao anime e o anime foi lá e tome. E aí, é complicado. Por isso que eles mudam muito aí no jogo. Mas, com certeza, vocês que assistem ao anime, vai entender o porquê. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos ver o primeiro preço. Eu vou explicar para vocês o primeiro preço dele. Este personagem é incrível. Eu estou aqui no regular normal, né? Ó, ele é 500. Então, é 500 para colocar ele. Vamos lá, Marcos Drummond. Mano do céu. Eu já fiz uma coisa bizarra aqui, gente. Já vou voltar com vocês daqui a pouquinho, beleza? Pronto, galerinha. Agora sim, voltei ao normal. É porque eu esqueci, gente. Simplesmente do necessário. Que é, no caso, os personagens que dão dinheiro. Os personagens que dão dinheiro. Então, ó. Então, eu coloquei aqui o Spindlewell, que é o de FCO. Eu coloquei a Bumbo e coloquei a Aido. Beleza? Primeiro, para dar o pre-grade. É um pouquinho caro. É. Mas, necessariamente, damage dá 11. Para colocar de primeiro é 500. O Gojo. Ele dá 500. Que é o Mysterio-X final. É level 7. Vocês conseguem aí no banner especial, gente. Então, vocês conseguem aí no banner especial. O primeiro pre-grade. Que é o primeiro para você implantar ele. Vocês precisam de 500. De dinheiro. Já vem 500, né? E aí, o que eu queria mostrar para vocês. Demonstrar para vocês uma coisa. Isso aqui, ó. Está vendo aqui? Damage 11,5K. Segundo para ataque 4. Ele ataca muito rapidamente. Range é 45. Então, ele, obviamente, é muito bom para tudo, né? Para, tipo... Você está fazendo tudo o que vocês querem. E aí, para dar o segundo pre-grade. Vamos colocar aqui no máximo. Vamos abrir aqui. Ataque e efeitos. Ligado. Ok. No alto, né? Ó. Primeiro ataque. Já tem que... Já colocar aqui, galerinha. Para vocês terem noção, ó. Já tem que colocar aqui no pre-grade 2. Pronto. O pre-grade 2. Ele já consegue detonar o... O segundo, né? E era para mim também trazer um personagem de... Aí. Ou... Como eu poderia dizer... Ou barba negra. Eita, gente. Meu Deus do céu. Vamos dar aqui, ó. 9K agora. Para fortalecer. Mas isso não quer dizer nada. Vamos colocar a boom aqui rapidão. Vamos colocar só os personagens que dão dinheiro. Os personagens... O personagem que dá buff é a idol. Então, já vou colocar a idol. Sem dinheiro. Pera aí. 400, né? Já vou colocar a idol. Essa personagem... Deixa eu ver aqui. Pronto. Ok. Vamos dar mais um pre-grade. Porque é tudo que dá dinheiro. Já para mim trazer um showcase incrível. Como eu falei. Porque se desacelerar... Esse... Esse desacelerar que anda muito correndo. Vocês tem que ter um personagem... Tipo... O Katakuri. O Barba Negra. Que esses personagens ainda dá slow, né? Esses personagens dá muito slow. E aí... Mas isso não atrapalha. Porque aqui eu quero trazer um showcase... Top. Então, ó. O ataque dele é muito bom, né? Ó. Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. 1,52. Pronto. Vamos dar mais um pre-grade. O pre-grade 2. Já está dando 156... 151 de damage. É... Segundo por ataque 4, range 45. Nossa Senhora. Muito top, hein? Vamos dar mais um pre-grade. Vamos dar mais um pre-grade. Ok. Vamos dar mais um pre-grade aqui. Ok. Vai, Aida. Coloque no 250. Pronto. Aqui sim. E aqui para o pre-grade 3... Da 12k. É... Então, o segundo por ataque está muito bom. Então, ó. Se vocês quiserem fazer aí... É... 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 Se vocês quiserem fazer... É... Story Mode. Se vocês quiserem fazer... Infinite Mode. Esse personagem... Eu recomendo para vocês, galerinha. Recomendo basicamente mesmo. Recomendo porque... Ele é muito surreal, gente. Muito surreal, galerinha. O... Ele dá um ataque muito rápido. Que é segundo por ataque. 4 segundos por ataque. Já está na onda 11. Mas, claro, está no normal, tá. Mas, é só esse personagem que eu trouxe. Só vamos dar o pre-grade 3. O pre-grade 3. Já dá damage de 736k. Segundo por ataque 4. O anjo é 45. Benção time stop. Então, agora tem um time stop. Deixa eu ver se vai. Dá o time stop, mano. O baba... É... Que barba nega, mano. Então, o time stop. Ele enche mini... Mini time stop. Então, já dá um time stop muito bom, né? Que é o Gojo. O Gojo é muito bom. Muito personagem muito bom pra time stop. Deixa eu... Ele já dá 1,25 milhões. Segundo por ataque 4. E anjo é 45. Eu gostei do segundo por ataque, gente. Esse segundo por ataque aí é muito bom. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só colocar mais aqui um pouquinho. Pronto. O dinheiro é quem tem nós agora. Pronto. Será que pode colocar outro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pode, galerinha. Acho que pode colocar oito, né? Então... Isso aí. Eu chegar na onda sem só com esse Gojo. Vamos dar mais um pre-grade. Pronto. O pre-grade 4. Dado a mesa de vírgula... 2,33... 2,37 milhões. Segundo por ataque 8. Range 120. Então, o range aumentou, né? Aqui, tá vendo? O range aumentou muito. Mas só que o segundo por ataque aumentou absurdamente. Então, desacelerar. Vamos querer passar. Não vão passar. Sabe por quê? Porque eu vou colocar um Gojo aqui. Vou dar um pre-grade até aqui. Pronto. Tá bom demais. Pronto. Porque aí vai ter dois Gojo. Um longe do outro. Pronto. Vamos dar uma fortalecidinha aqui. Atualização máxima. Atualização não tá máxima ainda. Falta um. E... Galerinha. Pra vocês terem noção. Como eu falei. Tem que trazer um Slow. Porque aí... Não vai dar nada não. Porque aí esses personagens vão... Peraí. Deixa eu só colocar mais um aqui. Porque ele dá um segundo por ataque rápido, né? Pronto. Deixar esse aqui. Agora... Deixa eu ver aqui. Ele tá... 1,95, né? 1,95 milhões. 170K no máximo. Deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui. 25. Pronto. A Idol. 60. Pronto. Agora já tô ganhando 541K. É 1,95. O pre-grade 5. Ele vai de 5... Ou de 1,4... Ou de 5,16 milhões pra 10.5 milhões. Mais Hybrid, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos dar um pre-grade aí. Onda 19. Mais uma onda. Aí. Eu acho que mais duas ondas consegue, galerinha. Porque... É... Eu preciso... Pronto. Coloquei no máximo. Agora mais duas ondas consegue o valor específico. Pra... Colocar no pre-grade 5. Então... Ele até... 3 o pre-grade. Ele... Ele é muito bom. O Gojo. Pra Store Mode. Pra Rage. E pra outro tipo de coisa. 1,34. Eu acho que no próximo já dá. Eles tão passando os personagens. Mas não dá nada não. Como eu falei. Só trouxe o Gojo, né? E esse Gojo é 8. Pode colocar 8. Então, ó. Já dá... Ó. Dá um tempinho. Parada. Tá vendo? É 1,9. Falta só mais um pre-grade. 1,9. Tem que ser 1,95. Olha só, galerinha. Olha só. Meu Deus do céu. O que é que é isso, gente? Isso é surreal. O ataque dele é fenomenal. É esplêndido. Essa é uma showcase incrível. Vamos trazer o código a partir de agora. Vamos só dar o pre-grade agora. Pronto. 10,5 milhões. Agora o próximo pre-grade é 8 milhões. É complicado. Vamos trazer o código pra vocês a partir de agora. Então, galerinha. Galerinha. Lembrando, ó. WEP 3 Year Anniversary. É o único código que está fazendo perfeitamente. Beleza? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram da showcase aí. Incrível. Desse personagem incrível. Que é o Gojo, né? Um personagem esplêndido. Um personagem espetacularmente muito bom. Finalmente consegui. Agora, pra colocar ele de 24,17 milhões vai pra 27,7 milhões. A final da mãe finache. Que é, no caso, o mini da May. Quer dizer que vai mudar aqui, ó. O do Mai, né? Que é, no caso, ele paralisa os personagens. Então, é o finache. Final, né? Finish. Então, ó. Tá vendo? Ó, como ele paralisa os personagens. Ele dá o time stop. Então, é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ele precisava de 8 milhões. Mas, aí, no caso, pra encerrar o vídeo, o vídeo não fica muito grande. É isso. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho